Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à Cozinha do Manhã Diversa. Hoje aqui no Borahangá você vai aprender a fazer savarran ou bolo savarran como é mais popularmente conhecido aqui no Brasil. Olha só que engraçado, a gente escolheu essa receita para homenagear a França por ocasião da Copa do Mundo, mas estamos em dezembro e essa é uma receita típica também de fim de ano, nos anos novos franceses. Isso é uma receita que você come por lá, porque é uma receita que vai em uma bebida alcoólica, né? Geralmente os pratos natalinos têm esse toque aí da bebida alcoólica. Já vou te adiantar, a gente vai fazer sem álcool aqui, mas a receita original não evapora o álcool. Então eu vou te ensinar a forma de fazer a receita original utilizando a bebida alcoólica com o álcool, se você não for servir para crianças, é claro, mas se tiver criançada também está tranquilo, a gente vai evaporar esse álcool da receita para deixar só o gostinho, tá certo? Papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem bolo savarrã ou baba ao rum. Para fazer essa receita de savarrã, você vai... Ih, ó, saiu escrito errado ali, hein? Está escrito savalarã, mas é savarrã, tá produção? Vamos lá, para fazer essa receita a gente vai precisar, para a esponja, 15 gramas de fermento biológico seco, 45 ml de água, 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Isso é um pré-fermento para a gente prosseguir com a nossa massa. Para a massa, 210 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de manteiga derretida, 3 ovos, 130 gramas de açúcar de confeiteiro e sal. Para a calda, nós vamos precisar de 2 xícaras de água, 1 xícara de chá de açúcar e também aparece o rum. Muito legal essa receita e eu queria até começar ela contando um pouquinho de história, para vocês entenderem por que essa receita existe, como ela foi criada. E aí, na verdade, mais uma daquelas histórias que envolve os reis franceses, que a gente não consegue documentar ao certo e dizer se realmente se trata de uma história que foi contada ou se é uma lenda, o que é. Mas aí a história conta o seguinte, existia um rei da França e ele estava muito deprimido nessa época. E aí, todo dia, os confeiteiros precisavam preparar doce, ele comia muito doce que deixava ele feliz. Ele gostava de doce, parece até com muita gente mesmo hoje em dia. E aí, tinha um doce em especial naquela região que faziam para ele, que era parecido com essa massa dessa base que a gente está fazendo aqui. Só que era um bolo um pouco sem graça, o rei já estava enjoado, todo dia comendo esse bolo, que na verdade é um pão. E aí, estava todo dia comendo essa massa e aí, um dia ele estava cansado de beber vinho, passou a tomar rum, que era mais forte. E aí, com a vinda das navegações para as Américas, o rum começa a chegar na Europa nessa época. E aí o rei estava embriagado de rum e pediu que fizessem um doce para ele. E aí o confeiteiro apareceu lá para o rei com aquela massa que o rei já estava enjoado de comer. Resultado, o rei deu um tapa na massa, a massa voou, derrubou a garrafa de rum. E aí, por isso que eu acho que essa história, por mais que ela seja romântica, é legal contar, mas parece um pouco improvável. O rum teria entornado na massa e deixou o doce muito gostoso e popular pela França inteira. Essa história é que se conta sobre esse bolo. E é por isso que na França ele é chamado de baba ou rum, que seria babá ao rum. O rei estava lendo ali babá e os 40 ladrões na época, gostava muito da história, decidiu batizar essa receita assim. Então vamos lá, você vai precisar da batedeira e a gente vai usar hoje os dois batedores aqui, tanto de arame quanto o gancho. Vou começar usando o arame aqui, porque a primeira coisa que a gente vai fazer é dissolver aqui na batedeira os ovos juntamente com o açúcar de confeiteiro. E aí você vai ver que até a textura dessa receita lembra realmente um bolo. Não é à toa que há essa confusão na tradução. Esse nome já chegou no Brasil há muito mais tempo do que a gente conhece sobre o francês, que a gente teve acesso a professores de francês no Brasil. Isso é muito comum acontecer. Às vezes uma coisa traduzida equivocadamente e aí acaba tomando um nome popular errôneo. Por causa do formato, da textura da massa, parece mesmo com o bolo, mas a fermentação é biológica, então a gente está falando de um pão. Eu vou colocar para bater os ovos com o açúcar, até dissolver o açúcar, aquela técnica que a gente sempre usa aqui. Enquanto é isso, eu também vou preparar a nossa esponja aqui. Eu vou misturar a água, o fermento e aqui um pouquinho de farinha, tá? Porque eu tenho que deixar isso aqui descansar. Então enquanto bate, eu preparo a nossa esponja. Vamos lá. Começa batendo devagarzinho, tá? Para não sair espirrando tudo por aí. E aí não precisa colocar na velocidade muito máxima também não, ó. Eu estou no 3 aqui na minha batedeira, já é o suficiente, tem pouca coisa aqui. Já, já a gente para de bater. Então aqui nessa tigela eu vou colocar a água. Vou colocar também a farinha de frigo. E o fermento biológico seco, né? O fermento biológico desidratado ou liofilizado. Existem dois tipos. Existe esse aqui que eu sempre estou usando, que eu acho mais fácil. Em alguns lugares, pode ser que você não encontre desse em pó. Ó, aqui na batedeira a mistura também já está boa. Eu vou parar aqui para a gente misturar. Eu estava falando sobre o fermento. Pode ser que em alguns lugares, cidadezinhas muito pequenas, você não encontre esse fermento em pó. Mas com certeza nesses lugares, na padaria, você vai encontrar o fermento biológico natural, né? O fermento biológico que você... ele fica refrigerado. E aí você vai ter que usar o dobro da quantidade, tá? É só dobrar o peso e usar ele normalmente aqui na receita, como a gente está fazendo. Ele vem num bloquinho assim, mas aí ele dissolve fácil na água, tá? Ó, isso aqui é uma esponja, né? É um pré-fermento, uma pré-massa. Eu preciso deixar isso descansar para ativar esse fermento. Essa receita, ela vai pouco fermento, né? Para a quantidade de farinha. Então, geralmente, quando é assim, a gente dá essa ativada antes para aumentar a potência do fermento. Então, você vai levar isso para descansar num cantinho quentinho da sua cozinha. Você pode até ligar o forno, desligar, deixar lá com um pouquinho de água, se estiver fazendo muito frio, tá? Passou o tempo, ó, ele vai ativar, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Aqui eu tenho já um pré-fermento ativado. Tá vendo as bolinhas ali, ó, que ele deu? Ele cresceu, ele dobrou de volume, né? O cheiro de fermentação no ar, você vai sentir, porque isso aqui libera gases, né? E aí, com a liberação dos gases, ele traz o cheiro de fermento até a sua narina. Você consegue sentir o cheiro muito mais forte do que antes. E é um cheiro muito gostoso, assim, ó. O cheirinho de que tá saindo um pãozinho quente. Ó, eu vou pegar aqui, agora eu vou fazer o seguinte. Então, a gente já tem as três partes da receita aqui pré-preparadas. Eu tenho aqui os ovos dissolvidos com açúcar. Aqui eu tenho o pré-fermento, né? A nossa esponja. Eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou misturar sal. E vou pegar minha manteiguinha derretida. É, minha manteiga aqui, ó. Que tá pré-derretida, né? Mas como ela tá no frio aqui do ar-condicionado, ela deu uma endurecida. Então, eu vou colocar aqui 30 segundinhos pra ela acabar de derreter. Enquanto isso, eu vou misturando aqui, ó, o sal junto com a farinha. Pra espalhar bem, né? Pra a gente conseguir incorporar. E o sal, no caso aqui, sempre do bolo, do pão, ele não é pra salgar a massa, né? Mas ele vai ajudar a ativar os sabores. Vai deixar tudo muito mais gostoso, ó. Vou ali buscar a manteiga. Já tá quase na hora de retirar. Acho que já tá até bom. Aí, ó. Já foi o suficiente. 20 segundos, praticamente. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou entornar essa manteiguinha aqui dentro. E aí, a gente vai começar aqui a fazer uma farofinha de manteiga e farinha aqui, ó. Dissolver essa manteiga aqui dentro. Vou com a espátula, pra não ficar agarrando ali dentro do nosso batedor. Vou juntar aqui agora o pré-fermento. Nossa esponja, né? E aí, a gente vai homogenizar antes de misturar ali no ovo com o açúcar. E aí, agora vai pra batedeira de novo. Só que agora, usando o batedor gancho. Então, a gente vai unir todas as partes da nossa massa agora, aqui na batedeira. E aí, é o seguinte. Essa sova agora é de 7 minutos. Eu vou ligar, no mínimo, só pra começar a misturar. Mais ou menos um minutinho essa primeira parte. E aí, você vai observando ali dentro da batedeira, ó. Vou chegar pra cá pra vocês conseguirem ver. Que começa a se formar uma massa ali dentro, ó. Aí, já tá mais ou menos misturado. Você pode aumentar a velocidade da batedeira. Ela vai ficar batendo aqui por 5 minutos. E aí, a gente vai pro intervalo enquanto vai sovar esse pão. Tá certo? No primeiro bloco do Bora Rangar, a gente começou preparando essa receita. O primeiro passo, né? Principalmente quando a gente tá fazendo aqui uma receita de padaria. E o grande segredo tá na pré-preparação. No que a gente chama, né? De mise en place na cozinha. Você viu quando começou aqui, já tava tudo divididinho e tal. Isso daqui é legal pra você não se perder e respeitar as proporções. É o segredo da panificação. Fazendo isso, pesando tudo direitinho, você não tem como errar. Tá certo? A gente começou com a esponja. Você vai misturar os ingredientes da esponja. Deixa dobrar de volume, né? Ela vai crescer umas bolhas, né? Que vai liberar gás carbônico da ação ali do fermento. E aí, você deixa ela descansando. Vai levar mais ou menos de 30 minutos a 1 hora. Vai depender do tempo que tá fazendo aí na sua cidade, né? Se tiver mais calor, vai mais rápido. Se tiver mais frio, é mais devagar. E aí, na batedeira, com o batedor de arame, aquele batedor que a gente usa pra fazer bolo, eu bati os ovos com a farinha até dissolver... Com a farinha não, desculpa. Com o açúcar de confeiteiro. Até dissolver o açúcar de confeiteiro todinho dentro dos ovos. Numa outra tigela, eu misturei a farinha de trigo com sal. Depois eu derreti a manteiga. Misturei a manteiga derretida nela. Então, a gente tem três partes aqui. Essa parte que tá com a farinha, manteiga e sal, eu juntei com o fermento. Com a nossa pré-massa, né? Com a esponja que eu tinha falado antes. Depois, na batedeira, agora com o batedor de gancho, a gente sovou a massa por 7 minutos. Até ela ficar uma massa bem lisinha. Aí você vai tirar, vai deixar ela descansar até dobrar de volume. Então, a gente tem uma massa, ó. Ela tá aqui. A gente, no último bloco, acabou o bloco batendo ela. Então, eu deixei ela batendo no total de 7 minutos. E ela fica nessa textura aqui, ó. Eu não quero ficar mexendo muito, não. Porque ela não é uma massa com muita estrutura. E olha aqui, ó. Ela é essa massa que fica parecendo textura de massa de bolo mesmo. Tá vendo, ó? Só que aqui, lembrando, a nossa fermentação não é química. Essa é uma fermentação biológica, através de um agente fúngico, né? Ou seja, né? Um agente do reino fúngico, um fungo. Ele é que faz a ação aqui da fermentação. No fermento químico, você tem um processo químico de fermentação. Você não adiciona seres vivos à massa, né? As leveduras aqui, no caso. Que é o que a gente tá usando, né? Então, ó, eu vou trazer pra cá. E aí, você vai saber muito bem que, por mais que pareça bolo, a massa tem a textura de bolo. Quando sair do forno, a aparência é de bolo também. Mas o cheiro na sua casa é de pão. Então, você vai saber que é pão. E a textura também, na hora que comer, você vai entender que é um pouquinho diferente de bolo mesmo, tá? Apesar, né, de ter esse erro de tradução que acabou no Brasil popularizando essa receita como bolo savarran, em português, né? Na França, eles chamam de savarran, dependendo da região da França em que a gente tá falando. Ou também, mais comum, é ser chamada essa receita de baba ao rum. Eu te contei no último bloco por que dessa história, né? Esse baba vem de Alibaba, o rei que gostava aí do Alibaba. Tem o rum na receita, né? Que a história conta que foi um acidente. Bom, pra você conhecer melhor essa receita, você vai ter que assistir de novo o programa. E aí é só entrar lá, youtube.com.br tvdiversa, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra receber a notificação. Aí você vai conhecer a história desse bolo, nesse pão, na verdade, né? E vai conhecer também um pouco mais como faz a receita, né? Porque se você ligou a televisão agora e viu eu revisando aqui, você perdeu o passo a passo. E é importante assistir. Olha, eu passei a massa aqui pra forno, ela já tava descansando há uma hora aqui. Ela não vai crescer muito aqui mais. Você pode dar mais um descanso nela aqui de meia horinha, 15 minutos. Mas eu não vou fazer isso não, tá? Eu já vou levar ela ali pro meu forno. O forno tá pré-aquecido a 200 graus. Muito importante isso. Liga o seu forno com uns 30 minutinhos de antecedência, tá? Essas batidinhas que eu tô dando é só pra massa assentar, ficar toda por igual aqui no fundo. E eu vou levar pra assar. Aqui, ó, mais fácil que bolo, tá, gente? Porque pão é mais fácil que bolo. Às vezes tem preconceito, pessoal, né? Fala assim, ah, quando a receita fala que leva fermento biológico, eu nem faço. Você tá perdendo a oportunidade de acertar a mão na cozinha. Porque pão não tem mistério. Colocou ali no forno, pode confiar que ele vai dar certo. Você pode até abrir o forno com o bolo, você não pode fazer isso, né? Se eu quiser, eu posso abrir o forno ali, ó, que não muda nada, tá? E aí não precisa fazer teste do palitinho, não. É meia hora, você vai ver, ele vai ficar douradinho, ele vai crescer. O cheiro vai ser de pão pronto, é só tirar e deixa esfriar um pouquinho. Agora a gente vai preparar a nossa calda de rum. Você lembra que eu falei agora? Eu vou até colocar isso aqui aqui dentro, ó. É um chantilly que a gente vai usar pra confeitar depois esse prato. Vou botar ele aqui dentro. Lembra que eu falei que o rei deixou cair rum dentro dessa receita, né? E aí isso vai virar uma coisa aqui agora, que é que a gente vai fazer um xarope básico de rum. Tem duas formas de fazer esse xarope. E aí a gente vai chamar de calda, mas basicamente é um xarope mesmo. De duas xícaras de chá de água, uma xícara de chá de açúcar. Ou seja, é um xarope dois pra um. É um xarope um pouco mais solúvel. E por que que ele é assim, né? Não seriam duas xícaras de açúcar e duas de água? Ele ia ficar mais grosso e aí ele não ia penetrar direito na nossa massa. A gente quer que ele mole todo o nosso pão, ficar bem molhadinho. Então por isso que é dois pra um. Duas xícaras de chá de água, uma xícara de chá de açúcar e ainda tem a meia xícara de rum. Que é mais água que a gente adiciona nessa receita. Agora é o que eu falei, ó. Vou ligar o nosso fogo aqui. Eu quero que esse açúcar ele dissolva aqui na água. Agora tem duas formas. Eu falei no começo do bloco, no começo, no primeiro bloco lá, o seguinte. Você pode fazer essa receita alcoólica, como é a tradição na França. E aí como é que faz pra ela ser alcoólica? Você vai dissolver o açúcar na água sem adicionar o rum e só vai adicionar o rum depois. E aí você não evapora o álcool. Eu vou fazer não alcoólica porque tá todo mundo trabalhando aqui, né? E aí o álcool pode acabar atrapalhando a gente no desempenho das funções. Se fosse pra curtir, né? Depois de tarde, depois que acabasse o serviço. Ou então pra servir numa sobremesa, num jantar sofisticado. A França tem algumas sobremesas que são alcoólicas. Não faz muito parte do nosso dia a dia, não. E aí você também quer servir pra criança? Aí faz igual eu aqui. Coloca o rum de uma vez. Que enquanto o açúcar vai dissolvendo aqui dentro dessa calda, o rum vai evaporando o álcool. E aí vai ficar só o sabor, né? O rum também é um destilado feito com cana de açúcar. Assim como a nossa cachaça. E aí ele também tem esse gosto do melado da cana, né? Ele é feito a partir do melado. Então, ó. Você vai mexendo assim. Até ver que todo o açúcar dissolveu aqui na água. Não é pra engrossar, tá? É desse jeito mesmo que faz, ó. E aí é claro que eu já tenho aqui um savarrão pronto pra gente. E olha como que ele fica bonito. Realmente fica parecendo um bolo, não parece? Mas o cheiro é de pão. Quem tá sentindo o cheiro sabe do que eu tô falando. O que eu vou fazer? Enquanto vai dissolvendo o açúcar ali, ó. A gente vai esperar levantar a fervura. Eu vou fazer uns buraquinhos aqui na massa. Que aí a mamãe em casa já sabe pra quê, né? Vovó, mamãe, pessoal que faz bolo. Minha mãe me ensinou isso aqui. Todo bolo molhar com alguma coisa. Minha mãe usa muito lá em casa misturar um pouquinho de leite condensado com água. Depois a minha mãe vai até corrigir se eu tô falando bobagem. Mas eu acho que é isso mesmo. Ela mistura o leite condensado com água e molha o bolo. Tem várias formas de molhar. Tem gente que usa refrigerante, né? Tem várias formas. Aqui é um pouquinho mais sofisticado com rum, né? E aí vai contar um pouco da história das grandes navegações também, né? Por que que esse rei francês tinha rum no quarto dele se o rum é cubano, né? O rum é das Américas. O rum é do Caribe. Então é isso, né? A França já tava presente aqui nas Américas e consumindo o nosso rum, a nossa cachaça. Ó, então eu fiz os buraquinhos aqui no bolo. Esses buraquinhos vão ajudar a gente a absorver a nossa calda ali. Aqui agora se você olhar, ó, a calda já praticamente derreteu todo o açuquinha aqui que tinha aqui dentro. Vai faltar só mais um pouquinho. Esperar é ela pegar uma fervura. E o macete aqui é molhar o nosso savarrã com essa calda ainda quente, tá? Não é pra deixar ela engrossar. Depois que ela começar a ferver, você desliga e já vem aqui e molha o seu savarrã. Tá certo? E aí a gente decorou com umas rodelas de laranja cristalizada. Isso aqui é pra te inspirar numa criação, tá? Esse pão geralmente ele é servido assim, com frutas cristalizadas ou ainda frutas secas. É muito comum... é frutas frescas, né? É muito comum a gente ver sendo utilizado aqui frutas vermelhas, né? Você tem a amora, você tem a framboesa, o morango, uvas. Então você vai ver ele dessa forma. O rum harmoniza muito bem com o cítrico da laranja. Então a laranja vem muito bem pra cá. O que a gente fez? Primeiro, prepara a esponja, mistura tudo, deixa dobrar de volume. Depois na batedeira você vai bater ovos com açúcar até dissolver. Numa outra tigela mistura farinha, o sal, a manteiga derretida. Depois une tudo. A esponja, essa mistura de farinha, manteiga e sal e também os ovos com açúcar. Aí bota pra bater na batedeira agora usando o batedor gancho, que é aquele batedor de fazer pão. Sete a dez minutos de sova até ficar uma massa bem bonita. Ela fica com a textura parecendo com massa de bolo mesmo. E aí você deixa descansar até dobrar de volume. Passa pra forma, leva pra assar. Forno pré-aquecido a 200 graus, ele vai ficar ali dentro 30 minutos. Inclusive eu acabei, começou o bloco, eu tirei esse aqui do forno. Já dá pra pegar com a mão. E olha só, a gente tem aqui um bolo savarran pronto aqui, ó. Que você, gente, ele desenforma muito fácil, tá? Ó, só dá uma... E aí é assim, mais uma vantagem disso aqui ser um pão, não ser um bolo, né? O bolo geralmente é um pouco mais difícil de desenformar. O pão não. O pão, ele se solta facilmente. É claro, a gente untou aqui com manteiga e farinha. Eu esqueci de falar isso no último bloco, né? Tá? Mas você pode usar também papel manteiga lá no fundo da forma. Pode usar aquele desmoldante em spray, quem tem. Mas a verdade, ó, é que ele sai soltinho daqui de dentro. Ó. Então a gente tem aqui o nosso pão bem soltinho. E aí com ele ainda quente, você vai fazer os buraquinhos. Vai preparar a calda. A calda é só misturar tudo, deixar dissolver o açúcar. Começou a levantar fervura? Desliga e aí você vai banhar com a calda. Eu usei pra esse pão aqui, ó, metade da calda que a gente fez. Você pode usar ela toda, tá? O ideal é que ele fique bem molhadinho. Eu guardei um pouquinho pra poder molhar o outro, pra não ter que fazer uma outra calda, tá? E agora sim a gente vai experimentar essa delícia. Antes disso, eu queria mandar um abraço pro Haroldo Wagner. O Haroldo Wagner tava assistindo o Bora Rangar na semana passada com a mãe dele. Ele mandou uma mensagem pro Tiago. O Tiago fez o bolo de abóbora e o Haroldo reproduziu o bolo na casa dele. Mandou falar que ficou muito gostoso. Haroldo, muito obrigado pelo retorno. Parabéns pro Tiago aí que ensinou a receita top pro pessoal de casa. Se você quer assistir essa receita, já sabe, vai lá no YouTube, tá bom? Ó, enquanto eu corto aqui minha fatia, eu quero pedir pra vocês... Olha aqui, eu vou chegar essa laranjinha pro lado pra não sair um pedaço muito grande aqui. Ó, eu quero pedir pra vocês o seguinte. Me segue lá no meu Instagram. Meu Instagram é chefearturveloso. Tá? Olha aí, ó. Olha só que bolo molhadinho que fica. Será que o Gil consegue pegar daí? Vou pegar essa rodela de laranja e agora eu vou colocar aqui em cima. Olha aí. Fofinho, bem úmido, tá? E aí eu também contei no último bloco aqui. Então eu tava falando, arroba chefearturveloso. Me segue lá, tô quase chegando em 4 mil seguidores. Preciso de você que já me segue, me ajuda a divulgar pra eu poder conseguir alcançar essa meta aí. Lá você encontra receitas exclusivas, consegue falar comigo. Então é só vantagem. Também aproveita pra seguir TV Diversa, arroba TV Diversa em todas as redes sociais. Combinado assim? Vamos experimentar isso aqui, gente. Eu tô com a boca cheinha d'água já. Parece uma nuvem essa massa. Ó, aí a gente colocou um chantilly também, tá? O chantilly também aparece muito aqui. É só bater creme de leite fresco. Hum. Hum. Olha. Deixa pra mim. É o seguinte. Gente, a gastronomia brasileira é muito boa. Mas não dá pra comparar com a tradição da gastronomia francesa. Agora no futebol quem manda é a gente, tá? Então a França que se cuide, ó. Nós estamos chegando, hein? Olha o Brasil vindo aí. Hoje é o Brasil vindo ali. É o Brasil vindo.